Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um desafio de xadrez, esse é o desafio de número 2 E diz o seguinte, a torre branca ataca, o rei preto pode Olha só galera, estou circulando aqui no tabuleiro A torre branca que está dando o cheque no rei preto O rei preto por sua vez, o que ele pode fazer galera? O rei preto ele pode capturar a torre branca? O rei preto pode fugir? Ou o rei preto não pode fazer nada porque houve cheque mate galera? Então, quais seriam as casas que o rei poderiam vir em tese? Né galera? Seria D7 e B8 Fugir, o rei poderia fugir nessa situação galera? O que você acha? Qual alternativa seria a correta? Então, olha só, vamos recapitular Diante do cheque dado pela torre branca, o que o rei pode fazer? O rei pode capturar a torre branca, o rei pode fugir, alternativa B Ou alternativa C, o rei não pode fazer nada porque foi cheque mate Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários Deixe a sua resposta aqui nos comentários Curta o vídeo Dá essa força aí pra gente galera Até o próximo vídeo, desafio de xadrez Abraço, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau